Música Arrocha, sofone! Todo mundo se acostumando A todo mundo tá gostando de dançar A meninada não tá mais de brincadeira Arrasta pé a noite inteira sem querer parar Forró na veia, forró na veia A moçada pega fogo é dentro do salão Forró na veia, forró na veia Agarrado, bem juntinho acelera o coração Forró na veia, forró na veia A moçada pega fogo é dentro do salão Forró na veia, forró na veia Agarrado, bem juntinho acelera o coração Pega essa pumba, a sanfona e o pandeiro Pra mexer o corpo inteiro e o cabra se embalar Agarradinho num cangote bem cheiroso Dando cheiro tão gostoso só pra ver no que é que dá Forró na veia, forró na veia A moçada pega fogo é dentro do salão Forró na veia, forró na veia Agarrado, bem juntinho acelera o coração Forró na veia, forró na veia A moçada pega fogo é dentro do salão Forró na veia, forró na veia Agarrado, bem juntinho acelera o coração A rocha, sanfoneiro Catuca, sabongueiro A punha, trangueiro Forró na veia, forró na veia Moçada pega fogo, é dentro do salão Forró na veia, forró na veia Agarrado bem juntinho, acelera o coração Forró na veia, forró na veia Moçada pega fogo, é dentro do salão Forró na veia, forró na veia Agarrado bem juntinho, acelera o coração Tchau, tchau E a música ao vivo hoje no Estação Cultura fica por conta do Grupo Maria Bonita Hoje, aniversário de Luiz Gonzaga e Dia Nacional do Forró Eles lançam seu DVD, Maria Bonita Forró na Veia Tudo bem, Elogio? Tudo bem, pessoal? Grande Newton, sempre uma alegria estar aqui na TVE, na Estação Cultura Todos os amigos aí de mais de 20 anos, todo o pessoal, os câmeras Acompanhando essa trajetória aí, muito legal E pra falar desse trabalho aqui, que está chegando então com o show hoje Lá no Insano Pub E é um DVD que traz músicas autorais Ele é um DVD todo autoral A maioria composições da banda e de alguns amigos da banda Que colaboraram com a nossa trajetória Duas figuras importantes que a gente está gravando nesse DVD Uma delas é o Rosa Franco, um grande compositor aqui do Rio Grande do Sul Que fez uma música especialmente pra nós, chamada Maria do Povo E também a música da Adriana Calcanhoto Que ela fez de presente pra nós também, muito querida Ela nos fez uma música falando do forró, falando da nossa festa, que ela curte bastante Chamada Torpedo Olha que bacana Então isso pra nós é uma grande honra, gravar músicas de Rosa Franco Da Adriana Calcanhoto, também de Luciano Padilha E de outros grandes compositores aqui dessa terra Eu lembro que esse DVD foi gravado assim aonde? O DVD foi gravado no nosso projeto das sextas-feiras do Insano Há quatro anos já nós tocamos todas as sextas-feiras ali no Insano Na Cidade Baixa A gente até está vendo imagens do DVD aí Ah, legal E esse é o clima da festa, pra vocês terem uma ideia O forró é uma festa universal É uma festa que agrada todos os gostos, todas as faixas etárias Não tem preconceito, não tem distinção de nada O pessoal entra na festa, se for pra se divertir, vai se divertir Porque é uma festa popular, bonita, original E o bacana é que o show de vocês é um show não só pra ver e ouvir Mas é um show também pra dançar Com certeza, Milton Eu sempre brinco que o show, na verdade, do forró são os bailarinos A banda é coadjuvante, né? Quem dá o show são os bailarinos, na verdade A dança de salão cresceu muito, os bailarinos evoluíram muito E hoje a gente tem vários grupos, várias academias de dança Que realmente dão show toda sexta-feira lá no Instagram Bom, eu não vou dançar aqui, né? Vou dançar lá no show Mas vamos, por favor, mais uma música Mais uma, então Fazer uma música de minha autoria, Shot Triste Legal, vamos lá Diga que doeu, que não volta mais Que não quer saber de mim Diz que o fogo foi e não queima mais E você é só uma menininha Tão perdida, tão magoada Eu caí no mundo só pra te ferir Tão perdida, tão magoada Eu caí no mundo só pra te ferir Diz que a hora é já Diz que me odiou Diz que o vilão tem o meu nome Que tem gente afim, tudo vai passar E você é só uma menininha Tão perdida, tão magoada Eu caí no mundo só pra te ferir Tão perdida, tão magoada Eu caí no mundo só pra te ferir Mas nunca renuncie Nossos gozos na varanda Aquela rede, aquele cheiro de suor Nunca apague o meu telefone Daquela agenda pequenina Que eu te dei lá em Maceió Velha Maceió Uma saudação a todo o povo nordestino Itamar Orla Jean Vieira Mestre Divão Oliveira Rapaz Mestre Aspedal Mestre Carro E todo esse povo que ensinou Forró pra gauchada aqui, rapaz Diga que doeu Que não volta mais Que não quer saber de mim Diz que o fogo foi E não queima mais E você é só uma menininha Tão perdida, tão magoada Eu caí no mundo só pra te ferir Tão perdida, tão magoada Eu caí no mundo só pra te ferir Quero ouvir essa gaia Oh, coisa bem boa E essa zabumba E o Trianguinho Eita, rapaz Só presta assim E é pra poeira subir E o suor descer Diga que doeu Que não volta mais E não quer saber de mim Diz que o fogo foi E não queima mais E você é só uma menininha Tão perdida, tão magoada Eu caí no mundo só pra te ferir Tão perdida, tão magoada Eu caí no mundo só pra te ferir Elojac, quem é que tá com você aqui Nesse showzão aqui no Estação Cultura? Hoje a gente tá na companhia luxuosa De um dos fundadores da Bania Bonita Um dos maiores acordeonistas do Brasil Luciano Padilha Prazer, Luciano E na zabumba o grande Eduardo Ferraz Nosso querido gordinho E hoje a noite o show começa as 11 da noite Mas antes, a partir das 21 Tem a abertura Das 21 horas Tem a abertura com o DJ Alvinho Isso, o DJ Alvinho Ele faz um apanhado do melhor da dança de salão Samba de gafieira Forró Zook, Salsa Então pra aquele pessoal que gosta de dançar Vale a pena E a banda completa hoje à noite? Hoje à noite a banda completa Isso, a gente veio com um time mais compacto aqui Pra se dividir em todos os compromissos de empresa Mas hoje a banda de noite vai estar completa Com certeza com o Henrique Meia Preta Dani Curisco, Kiko Padilha Que legal Vai ser muito bacana E só pra lembrar A casa vai abrir um pouquinho mais cedo Do que o convencional A gente vai abrir às 20 horas hoje Em função do público Que a procura está muito grande A gente vai abrir um pouquinho mais cedo Pro pessoal não ficar tanto na fila Olha só, promoção Ingresso mais DVD 30 reais Preço de venda do DVD no local 20 reais E o ingresso 18 Então quem quiser o pacote completo é o combo É só pedir então E paga 30 reais Isso, Nilton Outra informação importante Que eu sei que o Estação Cultura Tem muita audiência no Vale dos Sinos Vamos lá Dia 21 nós estaremos lançando o DVD também Lá em Novo Hamburgo Numa casa maravilhosa Recente, nova Muito bonita É uma mansão tradicional Primeira casa construída no Vale dos Sinos Foi toda restaurada E eles fizeram uma casa noturna maravilhosa Chamada Pubs Então dia 21 A Maria Bonita Pessoal de Novo Hamburgo Dia 21 A Maria Bonita vai estar aí no Pubs E hoje é a noite no Insano É isso aí Valeu, Jack Já que pela participação aqui Sucesso aí Nilton, querido Obrigado Sensacional estar aqui contigo Estação Cultura fica por aqui Com o Elo Jack Banda Maria Bonita E a gente se vê na próxima edição Tchau E para encerrar Nós vamos estrear com o Luiz Gonzaga A música se chama 13 de novembro 13 de dezembro Que é o dia do aniversário dele Vamos lá A música se chama 13 de novembro 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 Legenda por Sônia Ruberti